Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Meu Curador Uma Hora. Caso o primeiro vídeo esteja assistindo aqui nesse canal, só explicando um pouco, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de todo o Brasil, diferentes regiões, gerações e interesses. Então, hoje, dando aqui o nosso pontapé inicial, quero agradecer a nossa convidada de hoje e, mantendo a nossa tradição, quero pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente aqui. Eu quero te agradecer, Rafa, por ter me convidado para estar aqui hoje. Eu gosto muito de conversar com você e você sabe disso, então, para mim, não é só prazer, assim, é muito estimulante. Meu nome é Ana Velar, eu sou curadora da Casa Niemeyer, sou professora de Teoria Crítica e História da Arte na Universidade de Brasília. Muito bem, Ana, obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse. Mantendo outra tradição daqui também, vamos começar do começo, né? Mantendo esse nosso clima de arquivo confidencial, a gente começa do começo. Queria que você contasse um pouco, assim, sobre como que você deu esse seu interesse pelas artes visuais. Eu estava aqui, estouqueando a sua vida, né? Tanto o que você me mandou, quanto o que eu pude achar no Google também. Estava vendo que você graduou em Letras pela USP, começou em 99, terminou em 2004. Estava vendo também que você é muito jovem, em 2001, começou a escrever, escreveu por um período, na Folha de São Paulo, sobre cultura, enfim. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Também você nasceu em Curitiba, mas foi logo para São Paulo, se eu entendi bem. Então, enfim, qualquer retorno sobre esse início, sua relação com a visualidade, digamos assim, seria bacana. Legal. É uma ótima pergunta. Eu estava até tentando lembrar outro dia, né? Quando a gente se falou, como eu comecei. Então, eu vou ser bem sincera com você. Na adolescência, eu queria ser crítica de arte. E eu morava em Curitiba, né? Minha família é do interior de São Paulo, mas se mudou para lá nos anos 60, eu cresci lá. A minha referência era toda Curitiba. E eu tinha muitos amigos da Belas Artes, que é, até hoje, uma faculdade de artes pública em Curitiba. E aí, eu frequentava vernissagens com eles e tal, e comecei a fazer cursos livres onde eu encontrasse. Nos museus todos, os pequenos museus de Curitiba na época. Quando tinha alguma coisa de fora, eu fazia. Só que eu ainda estava no ensino médio, então eu não podia frequentar a faculdade. E aí, eu procurava esses cursos livres, né? Que eram muito precários. Um era melhor, o outro era pior, né? Eu acho que você deve ter conhecido o Fernando Bini. Foi um dos meus primeiros professores nesses cursos livres. Ele era ótimo. O curso de arte brasileira foi ele que me deu. E aí, eu até parei de estudar por um ano no ensino médio. Eu não lembro se foi o primeiro. Acho que foi o primeiro ano. Porque eu queria fazer história da arte. Eu fiquei fazendo só história da arte, dando aula de inglês para eu poder me sustentar. Porque minha família não ia deixar, obviamente, eu parar de estudar para estudar arte. E aí, depois voltei para o ensino médio e falei, não, agora eu sei o que eu quero. Agora eu quero ser crítica de arte. Mas o que... Eu não sabia que curso eu tinha que fazer para ser crítica de arte. Porque os cursos no Paraná eram todos voltados para a formação de artista ou de professor de artista. E eu não queria ser artista, nem ensinar artes, né? Eu queria ser historiadora da arte, crítica de arte. E aí, eu achei que fazendo letras ia ser o melhor para eu poder escrever. Eu gostava de escrever. Na adolescência, eu escrevia poesia, prosa. E na minha casa, as pessoas liam muito. Assim, na minha casa tinha muita pintura na parede, sabe? Pintura de feirinha, pintura de pintores amigos, pintores... Pintura, assim. De qualquer tipo, sem hierarquia. E tinha muito livro. Então, eu falei, bom, vou fazer letras, que é o curso que minha mãe fez também. Porque vai me ensinar a escrever e eu vou ler. E a única coisa que eu sei fazer é isso. Mas antes de entrar em letras na USP, eu prestei na Federal do Paraná. E não passei. E passei em jornalismo na PUC do Paraná. E fui fazer jornalismo. E fui muito contra a minha vontade, assim. Passei um ano fazendo jornalismo, mas o que foi bom é que, embora eu tenha largado o curso, eu aprendi algumas coisinhas. Por exemplo, escrever um texto básico, né? E aí, quando finalmente eu passei em letras na USP, e eu também prestei por um equívoco, assim, eu tinha uma amiga bem mais velha que me falou, você vai prestar de novo? Então, presta na USP, que é melhor. E eu falei, então tá. Fui pra São Paulo, prestei na USP, passei. Em larga medida, porque eu lia, porque eu não fui bem em outras disciplinas. E fui estudar, fui fazer letras. Em princípio, português, eu fiz um ano até de espanhol. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei em São Paulo, eu vivia na casa de uma prima da minha avó, assim, de uma maneira muito precária, né? De meio temporário, assim. Ela dormia no quarto da minha segunda prima, assim, no chão. E aí, eu pensei, bom, acho que é melhor eu arranjar um emprego. E tava tendo uma... Na época, como que chamava? Eu não sei se existe mais na Folha de São Paulo. Existia um trainee. Não sei se existe ainda. E aí, eu prestei esse trainee. Eu não passei no trainee. Mas, eu passei numa entrevista pra cobrir férias na Ilustrada. Então, eu cheguei com 20, 21 anos, no meu primeiro ano de faculdade de letras, pra trabalhar na Ilustrada. E eu nunca vou me esquecer que o editor era o Nelson de Sá. E ele era muito exigente. É um crítico de teatro, né? Ele era muito exigente, mas, ao mesmo tempo, ele me ensinava muito, assim. E eu também encontrei colegas críticos de teatro. O crítico de... Ele ainda não era crítico. Acho que ele era jornalista de artes visuais. Era o Fábio Cipriano. Acho que o Tiago Mesquita entrou logo nessa época, um pouquinho depois, pra colaborar, né? O Tiago não trabalhava lá, ele colaborava. Então, a gente se conheceu, assim, também. E aí, eu comecei a cobrir artes visuais. Não como crítica, mas como repórter. E comecei a fazer cursos no Centro Universitário Maria Antônia, que oferecia cursos livres em História da Arte. Na mesma época, também, eu dei uma olhada na ECA, né? Que é a Escola de Comunicações e Artes da USP, pra ver o que eu podia fazer lá, como ou aluno ouvinte, ou aluno... É um tipo de aluno especial, né? Durante a graduação, ainda durante a graduação. E fiz o curso do Tadeu Chiarelli, que depois foi ser o meu orientador. Então, a minha graduação é meio assim. É meio... Um monte de coisa misturada, mas sempre me orientando pra História da Arte. Mas eu também não achava que eu deveria fazer ECA, porque também é um lugar muito de formação de artista, né? Hoje em dia, a gente sabe que vários críticos saíram de lá e tal. Mas é bastante voltada pra isso. E aí, por sorte, eu frequentava muito o IEB. Eu tinha vários amigos que faziam iniciação científica no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros. E um amigo meu me apresentou pra uma professora que estudava Mário de Andrade, que se chamava Tele Ancona Lopes. Aliás, faz muito tempo que eu não falo com a Tele, não sei pra onde ela anda. Mas a Tele aceitou me orientar, eu queria trabalhar com Tarsila, só que ela não aceitou a minha proposta, que era trabalhar com Tarsila. Ela disse que ela tinha um projeto, um projeto que ela queria muito que alguém fizesse, né? Como iniciação científica. E que ela nunca tinha achado alguém que pudesse transitar entre literatura e artes visuais. E me perguntou se eu gostaria de fazer o projeto. E o projeto era catalogar, a partir da coleção do IEB, as ilustrações do suplemento literário do Estadão, entre os anos 50 e 60. E esse suplemento tinha sido desenhado pelo Antônio Cândido, né? Ele tinha sido idealizado pelo Antônio Cândido. Como a Tele era uma estudiosa de Mário de Andrade e tinha sido aluna do Antônio Cândido, era muito natural que ela tivesse um interesse por isso. Eu nunca, eu tinha tido algumas aulas magnas, assim, com o Antônio Cândido, mas eu nunca tinha encontrado informação sobre esse suplemento. E aí a minha iniciação científica foi sobre isso. Eu fiz um banco de dados com as imagens e analisando brevemente, assim, né, os artistas que apareciam. E foi a primeira vez que eu ouvi falar no Lorival Gomes Machado. Então, acho melhor eu responder isso numa outra pergunta, senão essa vai ficar muito longa. Não, não, mas ótimo. E bacana ver também que, em certa medida, o sonho de virar crítica de arte se realizou, né? Se realizou. Aí eu vou escrever logo na Folha, né? Os maiores jornais do Brasil, né? Enfim, com caráter mais jornalístico, como você falou, mas é claro que essas coisas também sempre se misturam. Queria que você contasse um pouquinho, então, Ana, já que você começou a falar sobre isso, contar um pouco sobre esse mestrado também, que foi sobre esse suplemento do Estado e sobre essa relação entre jornalismo e imagem, crítica e imagem, porque lá que também tinha texto do Lorival. E como é que é pra você, como é que foi esse tráfego também, né? Porque é muito interessante, eu não sabia desse seu desejo de ser crítica de arte, né? E aí você pega e se dedica parte da sua pesquisa acadêmica a um crítico de arte também, né? Alguém que atua no jornal também. Até a sua tese tem esse nome interessante, que parte do seu nome tem o moderno, o barroco, a abstração expressiva, se não me engano. Depois você fez até um livro da tese. Então, conta um pouquinho como é que foi isso, assim, desse mestrado, doutorado, que tá sempre nesse pêndulo, né? Entre a imagem e a palavra, né? Também. É, exatamente. Acho que hoje eu tô... Talvez eu continue fazendo isso de alguma maneira, né? Mas eu acho que eu abri pra outros interesses. Então, depois que eu fiz a iniciação científica, eu perguntei pra minha orientadora se ela aceitaria que eu fizesse o mestrado com ela e ela me disse que, em princípio, sim, mas que, claro, eu teria que fazer as etapas, né? Do concurso pro mestrado, seleção. E eu disse que eu ia me inscrever com um projeto de ampliar o que eu tinha feito na iniciação científica. Então, eu escrevi um projeto pra estudar essas ilustrações mais a fundo. eram muitas, eu não lembro o número agora. Faz tempo que eu não olho minha dissertação, mas é um número enorme, assim, 500, 600. Porque eu queria compreender quais eram os critérios, o que que tinha levado aquelas ilustrações, aqueles artistas a participarem daquele caderno. Se havia ali algo que conduzia esse recorte, né? E aí, eu passei e eu me lembro, inclusive, assim, que antes de sair o resultado, eu fiquei muito preocupada, porque talvez eu tivesse que voltar pra Curitiba, né? Assim, eu tinha parado de trabalhar pra poder me dedicar à vida acadêmica e precisava muito de bolsa. Hoje, essa é uma realidade muito dura, né? Pros meus alunos, que quase não tem mais. Eu vivi de bolsa CNPq e CAPs e fazendo bicos durante muito tempo, né? Assim, eu fazia tradução, revisão, o que aparecia eu fazia, escrevia. E, enfim, aí no mestrado eu consegui analisar melhor esse conjunto de ilustrações. E aí, eu passei a compreender que havia ali um olhar, eu ainda não sabia muito bem qual, eu não conseguia ainda dar muitos nomes, né? Mas que havia um olhar por trás dessas escolhas que se orientava, claro, pelo modernismo, né? Então, tanto a formação da minha orientadora como a formação que eu tive em Letras na USP era o que eu encontrava em termos visuais nesse caderno. Só que eu não conseguia falar sobre isso ainda, né? Porque eu não tinha muita intimidade para saber quem tinha sido o Lorival Gomes Machado. Então, eu li inicialmente as críticas que ele publicou nesse caderno mesmo. Ele era o responsável por escolher essas imagens. Ele fazia o contato com os artistas e curava, vamos dizer assim, né? O caderno. E aí, eu tive alguma... Assim, um início, né? Pude escrever um ensaio, a minha dissertação é um ensaio e um banco de dados sobre essas ilustrações e passei a achar que essa figura do Lorival Gomes Machado era uma figura muito misteriosa. porque, embora ele tivesse um lugar consolidado na história da própria universidade, né? Então, ele foi um dos chato-bóis. Ele era do Grupo Clima, junto com Antônio Cândido, com o Néstor de Almeida Prado, com o Paulo Emílio Salles Gomes, com a própria Gilda de Melo e Souza. Eu não achava nenhum tipo de texto interpretativo sobre o trabalho dele em artes, né? Como crítico e tal. Então, eu resolvi que eu tinha... Se eu conseguisse entrar no doutorado, meu doutorado ia ser sobre o Lorival. E que eu ia contar essa história, né? Por que ele tinha sido completamente apagado da história? E aí, eu prestei... Na ECA, a minha orientadora, na época, me falou, você precisa ir para as artes visuais, o seu lugar é lá. E eu fiquei super emocionada e tal, prestei com o Tadeu, que tinha sido banca do meu mestrado, que tinha chamado a atenção para vários pontos importantes que eu tinha que olhar na dissertação. Eu não esqueço o que ele disse assim para mim na banca. Você precisa prestar atenção não nas presenças, mas nas ausências. E isso me ajudou muito a compreender o que não constava ali. Quais eram os artistas e as artistas que não estavam ali, né? Então, no doutorado, eu passei na ECA com a orientação do Tadeu. E quando eu cheguei, como não havia praticamente nada escrito sobre o Lorival, a ideia era um pouco construir um perfil, né? Intelectual dele. Mas eu também não me sentia confortável em fazer isso, porque eu, na verdade, queria escrever sobre o pensamento dele, o pensamento de crítico dele, né? Ele foi um curador, assim, antes do termo, né? Dirigiu a primeira Bienal e a quinta Bienal. Ele foi diretor do MAM logo depois que o Degas saiu. Ele foi o primeiro diretor, se não me engano, da FAUSP, eu acho que do Departamento de História da Arte, agora, salvo engano, mas ele também dava... Enquanto ele dava aula de ciência política na Fefeleche, faculdade de filosofia, ele dava aula, eu sei que você sabe, né? Mas às vezes quem tá assistindo... Não, não, é importantíssimo! É importantíssimo! E aí, ele dava aula, ao mesmo tempo, ele tinha dupla lotação, olha só, na ciência política e na FAU. Ele foi, acho que, se não o primeiro, um dos primeiros professores de História da Arte, da FAU. Então, ele tava sempre nesses dois lugares, acho que eu me identificava com ele nesse sentido também, né? Assim, ele tava sempre na política e nas ciências sociais e na história da arte. Então, eu comecei a estudar pra fazer esse trabalho de perfil, né? Um pouco um perfil intelectual e tal. E aí, na qualificação, na minha banca, a minha banca era a Ana Tereza Fabris, que é uma professora aposentada da ECA, que tem vários estudos sobre modernismo, né? e o Rodrigo Naves, que, obviamente, é um crítico de arte, né? Muito conhecido fora da universidade, né? Que não está no ambiente universitário, mas que, ao mesmo tempo, é uma referência pra gente quando a gente pensa em termos de crítica, né? Principalmente dos críticos que se estabeleceram a partir dos anos 80. E eles falaram pra mim, olha, você precisa você precisa fazer um recorte. A gente já sabe, né? Eu já sabia muito sobre o Lorival, sobre o que ele tinha feito, o que ele tinha vivido, enfim. Mas eu precisava fazer um recorte do pensamento dele. E aí eu propus que esse recorte acontecesse em três momentos, né? Modernismo, o pensamento dele sobre o modernismo, o modernismo brasileiro, né? A partir de 22, mas ampliando pra 30 também, em anos 40. O barroco, principalmente o barroco mineiro, que é o assunto pelo qual ele é mais conhecido, né? O livro dele, que é uma coletânea lida até hoje em vários cursos sobre o barroco brasileiro. E daí a abstração expressiva, que eu dei esse nome porque ela é uma mistura entre expressionismo abstrato, informalismo, antigamente se chamava pastismo, enfim. tem muitos sinônimos aí e no pensamento do Lorival não é claro o termo, né? Assim, ele usa como... Ele varia o uso dos termos. E em princípio, o meu orientador não sabia se eu devia ir por esse caminho e tal, mas aí eu falei pra ele que pra conseguir entender o pensamento desse crítico ou o de qualquer crítico, eu tinha que eleger mais de um momento, né? Então, digamos assim, o Lorival dos anos 40, ele é jovem, essa figura que tá na faculdade ainda ou saindo da faculdade, e ele tá muito interessado pelo modernismo e pelo que tá se produzindo enquanto ele estuda, que em geral é Santa Helena, né? Ele tá muito interessado pelo Santa Helena. Depois ele vai ficando mais velho, né? E aí ele passa a ser um especialista sobre barroco, porque também, vindo desse interesse que ele tinha pelo modernismo, e ele e os colegas dele na clima, claro, estão mergulhados no pensamento do Mário de Andrade, ele passa a ser, assim, praticamente um grande conhecedor do barroco como uma herança dessa vivência que ele tem, dessa vivência intelectual que ele tem com o Mário de Andrade por herança. Na verdade, o Mário de Andrade morre em 45, né? Mas o grupo clima leva adiante esse pensamento, né? E sistematiza numa estrutura sociológica, né? Porque eles são todos do curso de sociologia. e aí ele escreve muito tempo sobre o barroco e enquanto ele escreve sobre o barroco, a partir de fins dos anos 50 e daí nos anos 60, ele começa a escrever sobre a abstração que a gente chama de abstração informal, né? Informalismo, expressão de uma abstrata. E também é um recorte muito variado porque ele não segue a historiografia que a minha geração seguiu, por exemplo, né? Historiografia canônica estabelecida que era uma divisão entre informalistas europeus e expressionistas abstratos americanos. Para ele, o maior abstrato é o Robert Motherwell, né? Ele fala muito pouco sobre Pollock, por exemplo. Entre os brasileiros, ele escreve bastante sobre a Yolanda Morali. Então, ele tem uma compreensão assim que desestabiliza tudo aquilo que eu tinha estudado, né? Em termos de uma formação historiográfica local. Agora, Ana, conta pra gente um pouco como é que foi esse seu processo, então, a gente tá falando muito sobre modernismo, né? E universidade também. como é que foi o seu processo já de entrada nesse universo que é dialógico, é uma interseção, mas a gente sabe muito bem que é um outro universo um pouco da arte contemporânea, né? Assim, como é que você começou a se interessar por dialogar com artistas, pensar exposições? Você acabou de comentar agora um pouquinho sobre Maria Antônia, então, assim, qual foi também a importância não só do Maria Antônia em si, da instituição, mas também dessa sua primeira exposição sobre Maurício Nogueira Lima, enfim, porque essa exposição foi em 2009 e depois tem uma outra série de exposições que você faz com vários artistas como a Lúcia Loeb, o Eduardo Verderame, eu sempre troco o nome dele, a Márcia Pastore, enfim, daí por diante. Então, como é que foi? Eu não acho que seja uma passagem, mas a gente sabe muito bem que muitas pessoas se dedicam exclusivamente à arte moderna e ponto, assim como outras pessoas se dedicam exclusivamente à arte contemporânea e não olham pra nada antes dos anos 80, por exemplo. às vezes sequer olham pra algo antes dos anos 2000, a verdade é essa. Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi nascendo esse seu interesse de olhar também pra essa produção mais, digamos assim, da sua mesma geração, digamos assim. Eu acho que eu já tinha muito interesse por arte contemporânea lá atrás, em Curitiba, né? Quando eu convivia com os artistas, eu tinha namorado, artista, né? Então, esse já era o meu lugar, assim. É que quando eu fui pra São Paulo e daí fiz letras, eu acho que foi um momento de sistematização do que antes eu fazia de uma maneira errática, com os instrumentos que eu tinha, né? Então, nas letras, eu estruturei melhor isso, né? E ao mesmo tempo trabalhando na folha, eu usava o que eu estruturava nas letras, eu usava nos textos que eu escrevia na folha. Então, era um pouco isso. E aí, as letras é que me deram essa formação modernista. Eu não sei como é que está agora, mas quando eu estudei era isso, né? A gente era formado dentro do cânone modernista, certamente, e muito orientado por uma por uma visão social que é a do Antônio Cândido, né? Isso é evidente, assim, para todo mundo da minha geração que estudou por lá. Mas aí, no doutorado, que eu fui para a ECA, que também está orientada por um certo modernismo, mas é um outro modernismo, né? É o modernismo norte-americano, né? É o Grupo do Oktober, é a Rosalind Krauss, é o Ivi Alamboa, é o Didi Uberman, então, na ECA, eu acho que eu tive aí uma outra formação, né? Muito diferente da que eu tinha tido em letras. E eu voltei para esse meu interesse por arte contemporânea, que eu acho que, no fim das contas, sempre foi o meu lugar, porque o que eu mais, o que eu mais, qual é a palavra que eu posso usar? Não é apenas o que eu mais gosto, assim, mas o que mais me motiva em fazer o que eu faço, em ser crítica, historiadora da arte, curadora, é a convivência com os artistas, assim, parece, né, muito pouco, mas estar com eles e com elas faz eu me sentir muito livre, faz eu ter muita, me sentir inspirada, eu tenho vontade de escrever sobre isso, e aí no doutorado, quando eu fazia todos os bicos possíveis para complementar a minha renda, né, da minha bolsa CAPS, uma das coisas que eu fazia era escrever textos para o Maria Antônia, eles contratavam, né, os alunos para escreverem textos para as exposições do programa de exposições anual, e foi assim que eu conheci a Lúcia Loeb, conheci o Eduardo Verderame, aí pude, inclusive, curar, né, assim, de uma maneira muito precária ainda, mas as exposições deles, e a do Maurício Nogueira Lima, eu acho que foi a minha maior exposição desse começo, assim, porque eu ainda estava muito tateando, né, e eu entrei para fazer a pesquisa da exposição, e aí acabei me envolvendo demais e o João Bandeira, que na época era o curador do Centro Maria Antônia geral, né, me chamou para curar com ele a exposição, e a gente fez um trabalho enorme, porque era só sobre o Maurício Nogueira Lima nos anos 60, era o Maurício Nogueira Lima pop, né, inclusive estava dentro de um evento de 68, de comemorações e tal, dentro do Centro Maria Antônia, e a gente acabou conhecendo a viúva do Maurício, fazendo vídeos com vários conhecidos dele, então acabou sendo uma pesquisa muito profunda, eu descobri ex-galeristas que ainda tinham trabalhos deles, a gente conseguiu trazer trabalhos, assim, que as pessoas não viam há muitos anos, que nem a viúva conhecia, sabia onde estava, né, então, para isso também, ser pesquisadora, que foi o que eu aprendi na graduação e no IEB, me ajudou muito, porque eu cavava muito, né, eu gosto, como eu te falei, eu gosto muito de fonte primária, eu gosto muito de cavar, eu sou um bicho de biblioteca, de arquivo, né, arquivo sujo, agora eu sou um bicho mais do Google, mas sempre fui um bicho de biblioteca, e aí, essa primeira exposição é que, de fato, me apresentou, digamos assim, para mais artistas, artistas que eu acompanhava na ECA também, porque daí nessa, durante o doutorado eu pude fazer um programa que tinha naquela época, que acho que ainda tem, que chamava aperfeiçoamento de ensino, então você se inscrevia com um professor ou uma professora e fazia assistência, e aí eu fiz assistência para o Tadeu, que era o meu orientador, e acabei conhecendo muitos mais artistas, eles sempre com uma atuação muito grande, como curador, diretor de museu, então eu acompanhava, acompanhava pelo Maria Antônia, acompanhava pelos trabalhos do Tadeu, ia conhecendo gente, ia conhecendo gente jovem, eu fiz parte de um grupo de estudos de curadoria do Tadeu lá, também quando ele começou esses grupos de estudos, fiz parte de um outro grupo que era mais teórico de arte e fotografia, e foi assim, fui conhecendo gente, inclusive gente que se formou pela ECA e que hoje eu passei a acompanhar e incluir nas exposições que eram estudantes naquele momento. Entendi. Agora, vou te fazer uma pergunta aqui, que vão ser várias perguntas numa só, mas tudo bem, já estou percebendo que isso é um infeliz estilo meu como entrevistador, porque em 2014 você fez essa exposição que era bem grande chamada Lina Gráfica, e é uma exposição que de certa maneira, segundo todas as diferenças entre eles, você pode colocar nesse seu lugar que você falou muito bem da arquivista, você pode colocar em diálogo com o projeto do Maurício Nogueira Lima e você pode colocar em diálogo com a sua própria tese sobre o Louisval Gomes Machado, no sentido de você se debruçar sobre uma artista já falecida, associada com a história do modernismo no Brasil, etc, etc. E daí, como a gente estava falando um pouco antes de começar a gravar, a gente sabe também que no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, a gente está falando de Brasil aqui, muitos curadores e curadoras não têm uma formação em história da arte e muitos curadores e curadoras até mesmo negam ou veem isso como algo colonizador, problemático, eurocêntrico, enfim, tem várias maneiras de se referir a isso, algumas pessoas apenas não curtem, outras pessoas veementemente negam a história da arte e estão no direito delas também. E falo isso enquanto historiador da arte, que é o que eu sou também. E aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses dois aspectos, assim, primeiro, como que você se sente tendo esse interesse por modernismo e também por arte contemporânea, ou seja, de que forma um interesse seu informa o outro ou deforma o outro, sei lá, e num segundo momento, como que você se sente nessa interseção também entre a curadoria e a história da arte e a crítica, né? Porque, mais uma vez, assim, muitas pessoas, e claro, você é a 34ª pessoa que eu entrevisto aqui, muitas pessoas não têm nenhum interesse em se desenvolver enquanto críticos, apenas querem, apenas, querem fazer exposições ou até mesmo se botam no lugar de, ah, eu sou diretora artística de, não escreveriam textos críticos, outros têm uma relação muito forte com a história da arte e o lado curatorial, como a pessoa me falou recentemente, um lado mais bissexto, eventualmente, fazem uma curadoria, então, como é que você sente essas contaminações, digamos assim, na sua trajetória, Entre modernismo, arte contemporânea, história da arte, curadoria e crítica? Rafa, eu acho que eu começaria dizendo que eu nunca tinha pensado na Lina como uma figura que fosse ligada ao modernismo, na verdade, quando eu fiz a exposição da Lina, também fiz com o João Bandeira, né, foi no Sesc Pompeia, o que me interessava é que era uma exposição das ilustrações dela, ou seja, pela primeira vez, eu tinha tentado fazer exposições das ilustrações, né, do suplemento literário, não tinha conseguido, eu era muito, jovem, ainda muito inexperiente, mas quando eu fui fazer a da Lina, eu apliquei tudo aquilo que eu tinha estudado no mestrado, né, porque era uma Lina no papel, era isso, não era a designer, não era a diretora de museu, não era a arquiteta, era a Lina no papel, né, no desenho, na ilustração, então, para mim, a exposição foi muito isso, assim, eu, eu, é como se transformasse tridimensional aquilo que eu vinha estudando, né, como pesquisadora, então, para mim, foi mais isso que, que tocou, assim, e a relação entre o modernismo e a arte contemporânea, olha, eu sempre me entendi como a, uma historiadora da arte brasileira, eu sei que a gente não pode mais usar esse termo, mas eu vou reivindicá-lo, eu acho que a gente precisa reestruturá-lo, ressignificá-lo, ou, enfim, qual o termo que a gente pode usar aí, porque o que me interessa é o que é produzido aqui, eu, esse é o meu interesse, eu já tentei, muitas vezes, assim, ter o mesmo interesse, assim, o mesmo entusiasmo, você sabe que eu sou uma pessoa entusiasmada, é, e eu não tenho por artistas de outros lugares, assim, me interessa o cenário aqui, eu, me interessa os debates aqui, as trocas, as confusões, as brigas, as interpretações, então, uma das questões que, né, acabaram ficando comigo depois do doutorado, foi de construir uma narrativa sobre essa vertente gestual, assim, principalmente a partir da abstração, mas não só, entre os anos 60, 80, e agora na pintura contemporânea, então, eu fiz um pós-doc sobre isso no MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea da USP, né, então, o que eu gosto é de ver esses outros lados, assim, esse, o contrário, eu gosto dos buracos, da história da arte, eu gosto de pensar naquilo que as pessoas acham que é marginal ou que não tem interesse, então, no fundo, o que eu gosto é da situação brasileira, assim, isso é o que me interessa e aí eu vou para onde eu acho que eu tenho que ir, sabe, então, o Lorival, eu comecei estudando a crítica dele dos anos 50, 60, daí fui parar lá no Barroco Mineiro, então, eu fui porque eu tinha que ir, porque o meu objeto pedia e eu vou, assim, e aí o Modernismo e Arte Contemporânea para mim é a mesma coisa, agora eu estou fazendo mais curadoria de Arte Contemporânea, porque é o lugar que eu estou também, né, eu estou num museu universitário, com uma coleção agora de Arte Contemporânea brasileira, então, eu estou estudando isso, mas amanhã, se eu precisar ir para qualquer outro tempo, espaço, eu vou, mas em geral sempre amarrado com esse assunto que é o da da Arte que é produzida por aqui, né, seja por artistas brasileiros ou não, não é essa questão, né, mas o que está acontecendo nesse cenário aqui? E a outra pergunta que você me faz, né, que é, como que é esse encontro, né, entre as várias áreas, né, crítica de arte, curadoria, história da arte? Eu acho que eu começaria por dizer que a história da arte, embora ela esteja sendo muito maltratada ultimamente, desde os anos 70, na verdade, né, porque essa discussão o T.J. Clark já tinha cantado lá nos anos 70, dizendo que a história da arte já era criticada nos anos 70, ele pergunta naquele, as condições da criação artística, ele pergunta, por que a história da arte não é mais uma disciplina relevante? Né? Imagina, nos anos 70 do século 20. Eu acho que a história da arte teve muito espaço, sim, no passado, teve espaço que eu digo como uma fala muito importante, principalmente em períodos de colonialismo, de neocolonialismo, porque ela, e é por isso que ela ficou muito mal vista, né, porque ela deu espaço pra essas relações de poder desiguais, ela legitimou isso, mas esse é só um lado da história da arte, né, muitas outras histórias da arte ou das artes, agora eu vou defender esse termo, né, histórias das artes, não fizeram isso, pelo contrário, né, a gente vê exemplos locais aqui, como os nossos críticos de arte que fizeram a nossa história da arte, porque a nossa história da arte foi iniciada por críticos de arte, que na verdade foram contar as histórias da margem, justamente, né, e muitos outros exemplos, se for pensar num autor que eu gosto de trabalhar com os alunos, na verdade eu gosto de trabalhar com dois autores com os alunos muito, que ao mesmo tempo que deixa todos eles muito revoltados, os motiva muito, um é o Wolfling, outro é o Greenberg, né, os alunos adoram, porque ao mesmo tempo eles odeiam, por quê? Obviamente porque o Wolfling tem ali algo de muito, de uma mão muito pesada, né, na definição daqueles pares antitéticos, mas que ao mesmo tempo auxiliam muito a gente na compreensão de um, mesmo na constituição de um glossário para falar de pintura, né, em particular, então ele é instrumental, eu acredito, e o Greenberg por um motivo semelhante, porque ele também vai instaurar um tipo de linguagem que é acessível, né, que você pode ensinar e pode aprender, então que por um lado, o Yves Alonboac diz isso, né, que quando os franceses descobriram o Greenberg, eles ficaram enlouquecidos, porque o formalismo do Greenberg, assim, é um formalismo acessível para ser ensinado e aprendido, enquanto que a crítica que se fazia na França até que o Greenberg chega, né, o texto do Greenberg chega, que eu acho que é anos 70, por aí, era um tipo de crítica que se fazia na França muito hermético e baseado na erudição, e o trabalho do Greenberg não é baseado na erudição, ele é baseado no cânone, mas não na erudição, e o Yves Alonboac conta que para a geração dele, isso foi assim, abriram portas incríveis, né, então eu uso sempre esses dois teóricos, digamos assim, com os alunos, porque eu acho que tanto esse crítico como esse historiador da arte fornecem lições para a gente em termos mesmo de linguagem que são muito válidas até hoje, então veja, mesmo na minha atuação como professora, a crítica, a história da arte, e hoje em dia eu estou incluindo também textos curatoriais, está lá o tempo todo, essas áreas estão todas conversando, eu acho por um lado que a história da arte já não é o que foi, então eu acho que a história da arte hoje em dia ela conversa com muitas outras áreas, você não faz mais história da arte a partir da história da arte, você faz história da arte, história da arte e a antropologia e sociologia, eu mesma estou usando ultimamente muita sociologia, crítica de arte, crítica de arte de abordagem feminista, agora todas as vias dos pós-coloniais e dos decoloniais, a história da arte ela é muito flexível e muito moldável, então acho que ela não precisa mais ser perseguida, ela mudou muito do que ela foi no século XIX e acho que se as pessoas compreenderem isso e virem como os novos historiadores da arte estão trabalhando, elas vão perceber que hoje se trata de uma disciplina que é muito interdisciplinar, e a arte sem dúvida continua tendo muito poder porque embora no dia a dia as pessoas digam arte pra quê, quando acontece algo de muito polêmico, de muito controverso, a arte é sempre atacada e por outro lado quando há uma guerra o patrimônio é sempre destruído, ou seja, a arte continua tendo a mesma relevância que sempre teve, embora queiram dizer contra isso e eu acho que a gente, nós historiadores da arte, a gente tem que levar isso a sério e dizer não, a nossa área é uma área complexa e de qualidade e o nosso trabalho é um trabalho de qualidade. A crítica de arte me ajuda de maneira muito instrumental, então eu faço crítica de arte por um lado por prazer, eu adoro escrever sobre artistas, eu adoro, é uma coisa que eu faço sempre que eu posso porque me dá prazer e aí eu uso esses elementos pra pensar o que eu faço na sala de aula e pra escrever os meus artigos, então o tempo todo eu fico jogando entre escrever sobre arte contemporânea dentro da esfera da crítica de arte e fazer o que eu faço na universidade, eu fico pra lá e pra cá, e quando eu faço curadoria eu acho que é o pensamento de crítica de arte que me informa também porque eu penso de maneira muito textual eu acho e acho que as letras tem muito peso pra mim nesse sentido eu penso a partir de textos vou pensando os problemas a partir de textos e daí as exposições são a partir desses problemas mas ao mesmo tempo a crítica me ajuda a acompanhar os artistas as artistas ia pensar esse trabalho faz sentido aqui esse trabalho endereça um problema ou eu nunca tinha pensado sobre esse problema a partir dessa perspectiva e o problema tá aqui então enfim eu acho que é um pouco uma grande mistura entre essas várias esferas mas talvez o que eu seja mais essencialmente é o que eu queria ser na adolescência que é uma crítica de arte mesmo eu acho que eu opero a partir daí tanto que eu recentemente comecei a fazer exposições coletivas né eu fazia exposições individuais monográficas como dizem e as coletivas pra mim são uma coisa mais nova em que eu tô ainda estudando muito depois a gente conversa sobre a última que é a formação da coleção mas o fato de eu ter aprendido a acompanhar artistas é o que permanece comigo assim inclusive eu frequento ateliês às vezes eu por prazer assim às vezes eu tô meio sem lugar intelectual pra onde ir sabe sem ideia e aí eu vou visitar um amigo artista um amigo artista e bato um papo sabe e esse papo pra mim é assim é um alívio é sair do lugar institucional é pensar a partir de outras matrizes enfim pra mim é realmente o exercício de liberdade né do Pedrosa mas eu ia te falar uma coisa que eu esqueci de falar antes é eu venho de uma realidade como todo mundo tem essas histórias na vida né em que trabalhar com arte e fazer o que eu faço enfim fazer curadoria fazer crítica de arte não era possível né e isso me salvou assim isso me salvou eu sou muito feliz com o que eu faço porque me dá razão mesmo me dá razão trabalhar com arte me dá razão pra tudo assim e e às vezes quando eu tô daí na minha faceta professora né conversando com os estudantes eu falo muito isso pra eles assim olha que coisa você poder ter essa chance né de trabalhar com isso isso é algo que pode salvar a gente porque dá um dá um sentido muito maior pra vida assim eu sei que é um pouco místico falar isso e eu não sou nem um pouco místico sou completamente cética mas é algo que realmente deixa a minha realidade muito mais vibrante né dá muito mais sentido e mudou a minha vida completamente é o que de certa maneira faz a sua fala também fazer um encontro talvez alguns anseios do Lorival naquele outro momento da história né você falou agora eu fiquei pensando um pouco nisso né esse lugar mais entre aspas mais místico ou mesmo mais político também da atuação né já que você falou tanto agora sobre ditas em ateliês queria te fazer uma pergunta assim eu sei que você trabalhou com vários artistas em vários projetos individuais brasileiros não brasileiros a gente já fala daqui a pouco da residência também da OCA da UNB mas eu queria que você falasse sobre um artista especificamente com o qual você tem um diálogo próximo eu sei de amizades de trabalho que ele aparece em alguns projetos seus exposições coletivas que é o senhor Gustavo Von Ha então eu queria que você falasse assim você fez um projeto com ele no Mac USP fez um projeto com ele aqui também no Rio de Janeiro sobre o Valongo até eu queria que você comentasse um pouquinho se é possível falar só um pouquinho sobre o Gustavo sobre os projetos e a parceria porque o Gustavo é um grande mentiroso né eu acho curioso você tem um trabalho com história com arquivo etc se interessar por esse virginiano mentiroso né é verdade Rafael o trabalho do Gustavo ele é baseado em ficção né então é isso ele se transforma em personagens e aí as exposições são exposições desses personagens então por aí já tinha uma coisa que me envolvia muito né essa coisa da verossimilhança eu escrevo muito sobre isso nos trabalhos dele é impressionante pra mim o critério da verossimilhança com a qual ele trabalha mas pra além disso queria só te contar como que a gente se conheceu eu tava organizando junto com o Tadeu Querelli um 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 volume na verdade são acho que quatro volumes sobre a coleção do MAC inclusive vou fazer a propaganda e dizer que dá pra baixar no site do MAC hoje em dia gratuitamente são quatro volumes escritos por críticos pós-graduandos artistas enfim gente da área sobre o acervo do MAC cada um escreve sobre uma obra né ou duas se quiser e nessa época um dos trabalhos em vídeo na verdade de cinema do Gustavo tinha acabado de entrar pro acervo do MAC e quando eu vi eu fiquei muito impressionada justamente porque ele trabalhava nesse limite entre ficção e realidade e isso é a minha formação né assim pensar uma das primeiras coisas que você aprende no curso de letras é a ficção é uma realidade ela é a realidade literária então isso pra mim foi assim um estalo eu fiquei completamente entorpecida por aquilo pensando essa é a realidade que a gente vive hoje é essa ficção é a realidade da ficção a realidade da imagem que é uma ficção né e como que a gente constrói significados o tempo todo pra isso como que a gente organiza essas mil ficções né então pra mim tinha um encontro com a literatura também então eu escrevi um verbete pra esse livro e aí a gente começou a se falar por conta desse verbete porque eu entrevistei ele ah, isso eu acho que eu podia dizer eu sou uma crítica que entrevista eu vou visito entrevisto fico falando no telefone escrevo e-mail né enquanto eu tô produzindo o texto e e a gente continuou se falando e aí ele tinha uma ideia de fazer uma exposição sobre expressionismo abstrato e foi bem numa época que eu tava entrando no pós-doc em que eu ia tratar de gestualidade e aí a gente começou a conversar e ele me disse assim o resumo desse projeto porque na verdade como ele estuda essa ideia da imagem apropriada da imagem de repetição do falsificador assim todas essas entradas né eu me dei conta de que a bibliografia com a qual a gente trabalhava aqui no Brasil pra compreender esse grande fenômeno que é a pintura gestual ela era muito ultrapassada e que já se tava produzindo um pensamento muito além disso né sobre pintura gestual principalmente a que foi produzida nos anos 60 mas também a dos anos 80 e hoje desse lugar incerto da pintura na arte contemporânea que aliás é uma pergunta que os meus alunos sempre fazem pra mim pintura e arte contemporânea eles sempre fazem essa pergunta pra mim né e aí o Gustavo me falou sobre esse projeto e pra mim foi foi isso que nos aproximou na verdade foi o primeiro projeto de uma grande individual no museu importante que eu fiz a gente passou no na etapa de seleção né você tinha que se inscrever num edital a gente passou e tal e ele produziu toda a exposição era uma exposição enorme com inúmeras telas objetos papéis e aí você percorria a exposição ela tinha uma expografia também pensada pra isso né como se você tivesse entrando num museu né no cubo branco de arte moderna o teto assim o pé direito do do mac usp é baixo então a gente jogou com isso assim então era um espaço de confinamento né inicialmente você entrava num espaço de confinamento com telas pequenas aparentemente informalistas que tinham que tinham aí uma referência com com o início do do informalismo vou até dar outro nome né da abstração lírica assim na virada dos anos 40 pros anos 50 muita materialidade fotriê né é muita carga de tinta é pintura de cavalete em termos de dimensão e aí essa pequena sala mais contida e apertada assim se abria para uma grande sala onde estavam as obras expressionistas administradas e os objetos vitrines com objetos e aí nessa sala você percebia que algo tinha mudado radicalmente né era um outro universo de significados né antes você estava ali no espaço de um ateliê na pintura de cavalete de repente você estava indo para uma estrutura mural e aqueles objetos que pareciam ter sido utilizados por artistas enfim toda uma grande ficção mas nessas tanto nas primeiras quanto nas segundas telas na segunda sala havia pequenos defeitos ou seja ruídos que não faziam muito sentido mas você estava tão envolvido ali na experiência de de visitante né de uma amostra que parecia ser uma amostra bastante tradicional em termos modernistas né uma amostra perfeitamente modernista que talvez você não se desse conta desses ruídos né por exemplo uma tinta neon rosa neon né ou um objeto que é um objeto contemporâneo mas que estava muito bem encaixado entre objetos mais antigos e na terceira sala e na terceira sala era uma sala como a gente encontra também exposições bem conservadoras né onde ficam os documentos né sobre aquele artista e um vídeo contando a história completamente heroicizada dele ou seja nessa exposição ele falava sobre tudo aquilo que eu tinha estudado no doutorado né em termos de abstração expressiva expressões no abstrato arte informal eu fiz também um estágio doutoral em Nova York pra estudar expressionismo abstrato e nessa época isso foi antes né da exposição do Gustavo claro quando eu estava ainda no doutorado eu cheguei em Nova York pra estudar na NYU que é assim né um dos lugares mais conservadores nesse aspecto também né da arte norte-americana de pensar em termos de arte norte-americana e o MoMA estava fazendo uma grande retrospectiva de expressionistas abstratos eu fiquei muito impressionada porque daí foi a primeira vez que eu vi mesmo de perto isso como o Lorival falava muito do Robert Motherwell eu queria muito ver de perto e eu já tinha visitado na França alguns acervos principalmente o Pompidou pra ver os informalistas né então no doutorado eu tive esses dois lados e quando o Gustavo fez essa exposição pra mim foi assim um ponto de virada porque eu tinha me deparado com algo que avançava dentro da arte contemporânea a partir de um lugar que era um beco sem saída porque toda essa essa grande narrativa né do pintor-herói do artista-herói né o homem branco macho trágico né que se dedica completamente à arte não tem outro interesse na vida e que ao mesmo tempo tem esse poder do gesto que é isso que eu tava te falando que vem de uma carga né de de ideias do expressionismo alemão mas que transpassa toda todo o expressionismo abstrato e o informalismo isso não era um beco sem saída não tinha pra onde ir né nos anos 80 a gente vê que vai ter uma uma pintura gestual novamente mas ela tá informada por outras questões né embora a gestualidade esteja evidente ali né a gente tem muito a questão da da imagem apropriada né da revisão dessas imagens é então essa exposição pra mim foi super importante por causa disso né a minha primeira grande exposição num espaço institucional uma exposição pesada e teoricamente muito pesada eu tive que estudar muito eu reli todos os críticos né assim associados ao formalismo e contra o formalismo né nos 50 e 60 70 eu reli toda a bibliografia estabelecida e depois eu fui ler a bibliografia crítica principalmente norte-americana sobre isso tinha acontecido um episódio engraçado né quando eu fui pra França durante uns 15 dias assim pra poder ver o acervo do Pompidou e acho que do Museu de Arte Moderna de Paris pra ver os informalistas né eu claro fui em todas as livrarias pra conseguir bibliografia e numa dessas livrarias o atendente me falou mas por que que você quer texto sobre informalismo ninguém se interessa por isso e eu pensei é mesmo ninguém se interessa por isso depois eu descobri que não que muita gente se interessa mas que tá em outros lugares né também a história da arte veio se interessar mais assim nos anos de 2010 por aí ter um renovado interesse por isso mas aí é outra outra conversa então na exposição do Gustavo pra mim foi isso foi um momento em que eu falei é uma virada né isso que eu fiz até agora agora eu vou fazer uma outra coisa porque a arte contemporânea é o que faz sentido pra mim agora não faz mais sentido eu estudar isso o que faz sentido é eu olhar pro que tá sendo feito agora porque é um é um momento da crítica é um momento em que eu posso em que eu quero voltar a ser crítica de arte então acho que era isso né que você tinha me perguntado como que chega nesse momento dessa exposição né agora já que você tá falando em fazer uma outra coisa e caminhando aqui rumo mais ao final dessa nossa conversa queria que você falasse um pouco claro desse seu momento em Brasília você tá na UNB desde 2014 né como professora e queria que você comentasse assim é uma pergunta muito óbvia né como que você se sente em Brasília assim qual a impressão de ingressar nessa cidade que não é a sua cidade né como que você se sente também numa graduação com uma graduação jovem em História da Arte né uma graduação recém criada e depois claro queria que você falasse um pouco sobre projetos que você tem na UNB não sei se a gente fragmenta a pergunta em duas ou não acho que vou primeiro se perguntar como é que você está em Brasília e como que é também né assim Ana esse lugar do ser professora né que mais uma vez não é um desejo de todo mundo né assim e acho que é muito bonito a gente nem falou da UNB ainda de frente e várias vezes nessa uma hora de conversa já você falou várias vezes meus alunos minhas alunas meus alunos minhas alunas então como que é esse lugar assim de ser professora eu passei na UNB acho que em 2014 se não me engano no concurso e não sei se você sabe mas era uma vaga de crítica de arte no Brasil então é então é isso né depois você vai olhando pra trás vai vendo que as coisas fazem sentido assim na trajetória quando você vive quando você tá vivendo né você não sabe muito bem o que você tá fazendo mas as coisas fazem sentido então eu entrei pra mim foi um impacto né porque eu tava imersa no meio artístico de São Paulo sempre me dei muito bem nesse universo conhecia muita gente eu amadureci em São Paulo né porque eu vim com 20 anos e aí é pra mim o que aconteceu foi que ao mesmo tempo que eu cheguei assim né numa situação nova eu fiquei muito instigada por poder ter uma outra realidade assim pra cavar como eu tinha te dito eu adoro iniciar projetos e acho que talvez seja por isso que eu gosto de fonte primária eu adoro iniciar projetos eu adoro descobrir buracos lacunas e então chegar num curso que era novo né bem novo em que eu ia poder fazer o que eu acreditava que era importante pra formar gente em história da arte crítica e crítica né principalmente era ao mesmo tempo muito mobilizador eu lembro que eu andava pelo campus assim meio sabe fantasiando e pensando quais eram as possibilidades o prédio central da UNB é lindo né arquitetonicamente então ele também é muito mobilizador no sentido de você estar no meio onde tudo acontece né os alunos se esbarrando e gente tocando jazz de um lado gente fazendo capoeira de outro assim é a vida universitária né esse prédio ele tem é um prédio embora não seja o prédio das artes visuais quando eu cheguei eu comecei dando aula lá né que o nosso prédio estava em reforma então ele é um prédio que te mobiliza para a vida universitária que eu adoro porque é isso se a arte me salvou a vida universitária me salvou mais ainda né e e aí quando eu cheguei era para dar aula de arte brasileira contemporânea e crítica de arte claro então eu fui dando esses cursos eu já tinha dado alguns cursos na ECA porque eles tinham uma época um contrato com professores temporários então eu comecei dando aula lá então eu cheguei na UNB eu já tinha alguma experiência é mas era tudo muito diferente né porque era um curso de história da arte mesmo um curso noturno então também com gente bem mais velha às vezes numa segunda graduação é e imediatamente eu cheguei e fui super bem recebida porque o Emanuel Nassar me apresentou para um colecionador da cidade que é o Sérgio Carvalho e o Sérgio Carvalho me apresentou para todos os artistas que conviviam com ele e eu comecei a visitar esses ateliers e frequentar então eu conheci a Raquel Nava ou o Paul Setúbal quem mais que estava nessa nesse primeiro momento ah mais tarde eu conheci o João Trevisan depois eu conheci o Ralf Gueri daí os alunos que faziam artes visuais eu comecei a conhecer pelos meus colegas professores conheci o Geortoff né assim na reunião de departamento e aí para mim isso foi incrível porque eu estava de fato exercendo aquilo que eu sempre quis exercer num meio muito agitado porque o meio brasiliense embora a cidade não seja uma cidade muito grande né em termos artísticos é muito agitado mesmo sem ter grandes instituições que amparem né então tem muito artista o departamento de artes é enorme tem mais de 40 professores muitos artistas inclusive indo para São Paulo né para poder ter uma base institucional e com mais galerias mas assim é um meio muito diversificado muito ativo então eu tinha como eu tenho até hoje né esse lugar que é um lugar propriamente docente assim né onde eu inclusive testo muitas das minhas ideias para exposições e para crítica eu testo na sala de aula e tinha esse outro lugar que era vou escrever sobre esses artistas que eu estou conhecendo agora né e aí em pouco tempo eu não lembro qual ano que foi acho que foi 2015 um colega da filosofia me ligou para saber se eu queria fazer um projeto de exposição na Casa da Cultura da América Latina que é um espaço de extensão da UNB que fica fora do campus né no que seria o centro da cidade e ele me conheceu a gente não os conhecia mas ele ficou sabendo de mim porque eu tinha trabalhado no centro Maria Antônia e o Alex que é esse professor da filosofia tinha sido orientando do Moacir Novaes que foi meu chefe no Maria Antônia é e aí o Moacir falou para ele olha a Ana é uma pessoa assim assensado está dando aula aí na UNB você tem que conhecer e ele me ligou nas férias a gente conversou se encontrou e ele falou para mim olha eu sou agora o diretor da Casa de Cultura da América Latina a gente tem um acervo aqui e tal de arte contemporânea e cultura material e eu queria fazer uma exposição porque eu acho que a Cal não está mostrando o que ela poderia mostrar não é uma referência que ela poderia ser para a cidade não só para a universidade então eu queria fazer uma exposição e aí eu fui estudar o acervo e achei que o acervo poderia ser melhor então eu acabei perguntando para ele se ele me permitiria fazer uma exposição não com o acervo mas abrindo o acervo para artistas que eu escolheria que topassem e aí esses artistas usariam a obra do acervo em suas próprias obras e a gente ocuparia todo o espaço da Casa de Cultura da América Latina que o apelido é Cal então eu vou falar Cal que fica mais curto e com isso eu acreditava que a gente ia conseguir mostrar nova Cal para a cidade para a universidade e fazer com que mais gente frequentasse o espaço e aí foi isso que a gente fez eu fiz uma exposição com artistas que eu já acompanhava do Rio de São Paulo uma exposição pequena acho que tinha em torno de 20 qual o nome da exposição? quando as formas se tornam relatos justamente porque é inspirada no no Zeman e aí a gente fez uma exposição o espaço ainda estava muito precário o Rafa precário mesmo em termos de estrutura tinha duas ou duas galerias que eram salas uma inclusive sem ar-condicionado então eu não podia colocar obras caras a gente nem tinha dinheiro para pagar seguro assim é isso uma estrutura completamente precária então eu convidei esses artistas para estudarem o acervo e para pensar em projetos que fossem projetos de baixo custo que a gente poderia montar com a mão de obra de estudantes e aí foi essa exposição a gente ocupou todos os andares da Cal acho que na época eram seis andares a gente ocupou com performances a sala da diretoria a gente ocupou com vídeos vídeo da Laís Mirra por exemplo numa sala de ateliê a gente ocupou os banheiros com intervenções do Fernando Piola a gente ocupou a fachada com a intervenção do Renato Pera as escadarias com outras intervenções tinha um dos andares que era um andar só de escritórios da equipe da própria Cal que era um hall com as salas é um prédio bem um prédio de repartição de repartição pública então no meio nesse hallzinho nesse corredor tinha uma obra enorme da Laura Andreato que eram tijolos de cimento dourados então ficava ali atrapalhando as pessoas que passavam ao mesmo tempo era uma presença estranha as pessoas começavam a perguntar se a Cal estava em obras de fato estava a Cal estava em obras a gente estava tentando transformar o espaço tinha uma pilha de brita da Laura Andreato dourada também na entrada da porta de fora e teve um momento muito interessante em que a gente pegava as pessoas levando essas pepitas que eram de brita embora acabaram as douradas ficaram só as de brita mesmo porque era assim também um elemento de fetiche justamente o que chama atenção ao trabalho então essa exposição foi a primeira que eu fiz na UNB e foi justamente para conquistar a comunidade para dizer olha esse lugar faz diferença esse lugar pode ser um lugar absolutamente vivo e ele está aberto para todo mundo ele não é só um lugar do universitário os artistas que expõem aqui não são só artistas da universidade nós somos um espaço de extensão então nós somos um espaço na cidade e aí eu fiquei trabalhando lá com esse tipo de iniciativa mas aí logo a gente criou a Residência Oca que é um projeto do Alex era um projeto muito, muito ambicioso a gente nem acreditou que deu certo eu já tinha escrito um projeto de Residência Artística para o Maria Antônia com o Moacir Novaes que a gente não conseguiu implementar e aí esse que a gente conseguiu implementar na Cal que na verdade a gente conseguiu implementar porque a gente teve o apoio da OEI que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos com Bolsas então eu fiquei responsável por coordenar o júri coordenar as equipes e no começo eu era uma das curadoras e agora eu passei a ser a curadora que cuida na verdade porque precisa ter uma coordenação das atividades da residência às vezes a gente realiza exposições às vezes não depende muito de como os artistas estão se eles estão afim ou não de fazer as exposições mas o importante a gente acha na residência é mostrar para o público como funciona uma residência e como artistas trabalham então a gente faz ateliês abertos conversas com artistas isso para a gente é muito mais importante do que por exemplo ter uma obra finalizada que fique para o nosso acervo pode acontecer mas não é um dos intuitos da residência então a residência também começou a formar uma pequena uma pequena coleção eu achava que a gente precisava formar uma coleção mas a gente ainda estava lutando muito para ampliar a reserva técnica que é boa e tal era boa na época mas ainda era pequena e aí com as mudanças de conduta do governo federal eu acabei apressando esse meu projeto de constituição de uma coleção e no ano passado a partir mais ou menos de maio eu comecei a conversar com artistas que aceitassem doar obras e a única pergunta que eu fazia junto com a minha equipe de alunos era como você gostaria de ser representado por um museu universitário público na capital federal para que os artistas as artistas entendam que eles o trabalho que eles vão doar é um trabalho que vai ser primeiro mantido pelo público para além das nossas mortes e segundo que vai ser mostrado no ambiente público na capital do país e que portanto tem que ter um peso isso aí e aí essa experiência de formar uma coleção foi muito importante para mim eu nunca tinha feito isso mas foi muito importante em vários sentidos foi importante no sentido de ter que me deparar com essas questões então uma das questões é o que colecionar o que colecionar num museu universitário o que colecionar hoje num museu universitário e também para a formação dos alunos tem aluno por exemplo que ficou cobrindo que cobre até hoje a área de assessoria de imprensa outros que fazem assistência de curadoria outros que fazem educativo outros que fazem produção e eu pensava que esse projeto era um projeto esse de formar coleção era um projeto também que poderia oferecer habilidades para eles que eles vão precisar na saída da faculdade então eu fico pensando historiadores da arte críticos curadores teóricos nem todo mundo vai ser acadêmico nem todo mundo vai escolher isso alguns vão escolher justamente serem críticos curadores pesquisadores fora da universidade e para isso eles precisam ter essas habilidades que concernem justamente montagem de exposições o pensamento curatorial a estrutura do museu e aí para mim me mobilizou isso não sei se você quer que eu fale agora sobre a casa Neymar fala não fala eu acho que a gente pode antes de mostrar a imagem que você trouxe falar sobre isso sobre essa mobilização os desafios que você encontrou também porque também é um processo que é de doação de obra então imagina também cada artista quando você propõe responde de uma maneira e como é que tem sido essa sua atuação na casa Neymar porque essa relação entre as duas casas a casa da América Latina e a casa Neymar na casa Neymar também você fez uma série de exposições teve a triangular teve também essa outra chamada Brasília extemporânea então se pudesse comentar um pouco como é que você tem atuado na casa Neymar e até também como é que vocês têm atuado durante a pandemia porque tem sido eles são bem ativos online eu acho que eu tenho que fazer essa passagem porque quando eu estava na Cal também um ano depois é tudo muito rápido acho que na minha trajetória é tudo muito rápido acontece tudo mais ou menos ao mesmo tempo o Alex ficou sabendo que a casa Neymar estava voltando para a gestão da UNB ela ficou um tempo emprestada para outro órgão e ela é uma casa você sabe muito desconhecida inclusive a gente está incentivando agora a construção da história dela e aí a gente foi visitar a casa estava num estado não muito bom e a gente o Alex conseguiu convencer a UNB a permitir que essa fosse uma casa para um espaço de cultura que na verdade ela entrou para a UNB há muito tempo atrás nos anos 80 para ser um espaço de cultura e isso nunca se efetivou e aí a gente recuperou a casa então teve um projeto para a recuperação da casa na medida do possível e eu fiz um projeto para que ela fosse dedicada à arte contemporânea então um espaço expositivo para a arte contemporânea ainda não um museu universitário mas um espaço expositivo por conta da estrutura dela ainda e comecei a fazer as exposições lá também para criar esse lugar para cultivar criar essa cultura da casa Niemeyer como um espaço universitário dedicado à arte contemporânea e fora do campus e aí fiquei responsável por fazer a programação da casa Niemeyer então a primeira exposição coletiva que eu fiz lá eu fiz algumas exposições relacionadas à residência Oca também ainda muito experimental eu acho Rafa acho que é importante dizer isso a Cal e a casa Niemeyer elas são experimentais a gente trabalha muito com tentativa e erro dentro do que é possível fazer numa universidade pública então a casa Niemeyer eu ensaiei com exposições monográficas fiz uma do Esvin Alarconlan que é um artista que você conhece guatemalteco que fez a residência Oca e aí fiz uma exposição de esculturas do Claudio Kret e depois eu achei que era hora de fazer a casa já tinha um certo lastro que era hora de fazer uma coletiva então pra mim a única coisa que fazia sentido era falar sobre o lugar simbólico de Brasília como não falar sobre Brasília na casa Niemeyer ainda mais que o partido arquitetônico da casa Niemeyer é um partido colonial no maior projeto do Niemeyer que se tornou cidade então ela é toda cheia de paradoxos arestas cantos que precisam ser investigados a própria história da casa é uma história nebulosa então eu fiz essa exposição com artistas também de vários lugares do Brasil mas que em algum momento pensaram sobre Brasília sobre Brasília de modo amplo em termos políticos simbólicos imagéticos porque a cidade é uma cidade fortemente imagética uma cidade que se grava na nossa memória a partir do eixo monumental e eu pensava essa cidade é tão mais ela é isso sem dúvida ela é a capital política do país com tudo que isso carrega mas ela é muito mais do que isso aliás quando você começa a conhecer a realidade das satélites de Brasília em relação ao plano piloto você começa a entender que é uma cidade muito mais complexa do que chega até nós muito pela imprensa pela mídia então eu fiz essa exposição pensando nesses níveis simbólicos de Brasília tinha artistas também e é isso que eu falei de vários lugares tinha Gertoff Lenora de Barros Laércio Redondo Nuno Ramos Marcio Mota que é um artista de Brasília que trabalha com projeções e fala muito sobre Brasília depois eu me lembro mais quem que estava lá Ah, Elo Sanvoy também pensando no caráter político da cidade Paul Setúbal Doris Mack uma série bem impactante do Ding Musa em Brasília que ele vem realizando há 10 anos ele vai pra Brasília com frequência e faz essas fotos nos espaços públicos enfim então era um um assunto que eu achava que fazia muito sentido pra aquele lugar eu tenho muita simpatia por sites específicos muita simpatia eu acho que as exposições que a gente faz elas são exposições para os lugares que a gente faz e elas só fazem sentido ou quando elas são adaptadas para aquele lugar ou de alguma maneira ou quando elas são feitas para aquele lugar porque elas sempre falam do lugar de alguma maneira né então na Casa Niemeyer também a gente ocupou todos os espaços tinha obra no banheiro na cozinha nos corredores lá fora no quintal no jardim tinha Raquel Nava também e e eu acho que foi isso que marcou que deu uma marca propriamente para a Casa Niemeyer né ou seja que colocou a Casa Niemeyer no mapa foi essa exposição é e aí depois dessa exposição eu achei que eu estava preparada é para fazer então uma coletiva maior e que era um momento certo como eu estava dizendo antes né por conta dessas diretrizes do governo federal era o momento para eu fazer uma coleção porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer depois e aí no ano passado no começo do ano passado eu comecei a conversar com vários artistas como é uma coleção formada por doações claro como você disse ela é muito delicada né essa negociação é uma negociação muito delicada ela é feita um para um eu converso pessoalmente com cada artista né eu explico qual é o cerne da coleção essa importância de uma coleção universitária porque que é tão importante ter coleções universitárias e museus universitários para formar não só gente de artes visuais e história da arte mas todas as áreas né principalmente as humanidades é explico sobre a reserva técnica e digo que a gente vai dar visibilidade para esses trabalhos porque a gente tem toda a coleção online hoje em dia o que é algo muito raro em museus brasileiros né ter toda a coleção disponível gratuitamente online então a conversa foi difícil eu tive várias conversas mas ao mesmo tempo eu não sou partidária né eu não acho que todas as coleções têm de ser formadas por doações né eu acho que uma coleção universitária pública no Brasil de hoje é formada por doações né em geral em geral elas são por conta de uma estrutura que a gente deixa de ter de uma falta de reconhecimento público não só do poder público mas do público também de que isso é importante né de que os museus são relevantes de que é essencial você ter essa essa memória né então eu tive essa conversa como eu tô tendo aqui com você muito informal e muito sincera com cada um dos artistas os artistas foram eleitos em listas enormes realizadas por mim no conjunto com os alunos então eu tenho uma equipe grande de alunos e a gente vai pensando quais são os artistas que os alunos mais querem ter na coleção e a partir disso a gente vai fazendo os pedidos né então é isso é uma conversa muito tete a tete muito sincera com todas as qualidades que a gente tem mas também com todas com todos os impedimentos né e aí na verdade eu tava pensando em fazer a minha ideia né assim meu projeto era uma exposição com 40 obras né uma coisa inicial pra dar um um start numa exposição universitária e e achava que tava muito bom já e que isso já ia contribuir muito pra formação dos estudantes mas a coisa começou a tomar uma dimensão tão grande né porque a maior parte das pessoas com as quais eu falei quiseram doar e indicaram colegas pra doar também e aí a gente foi fazendo os estudos foi aumentando as listas e as pessoas foram doando e os artistas apoiaram o projeto então acabaram doando trabalhos bem importantes muitas vezes de grandes dimensões ou trabalhos que estavam em exposições importantes que já tinham sido realizadas e hoje a gente tem se não me engano cerca de 180 artistas nessa coleção porque inclusive depois que a gente abriu a mostra da triangular outros trabalhos chegaram e aí a gente reabriu digitalmente a triangular eu posso falar um pouco contuso aí eu posso falar um pouco sobre essa versão digital né então qual que era a ideia bom a gente tem essa primeira coleção de grande relevo de um museu universitário no centro-oeste né uma coleção enorme só com trabalhos produzidos de 2000 pra cá e a gente precisa mostrar isso muito a gente precisa mostrar bem e a gente precisa mostrar muito então a gente eu planejei com os alunos né a nossa equipe uma série de ativações da exposição a exposição ficaria por seis meses e o educativo que éramos nós também cuidaria dessas ativações essas ativações eram pequenos shows né pocket shows palestras monólogos presença de críticos e curadores a gente tinha uma série de convidados planejados e aí a gente ia ativando a exposição com essas pautas educativas que mobilizavam principalmente a universidade em março quando a gente voltou de férias a universidade teve de ser fechada por conta da pandemia então a gente nem iniciou o nosso calendário de atividades e essas atividades eram elas que iam dar o lugar pra essa coleção porque como é uma coleção com muitas diretrizes né então como ela é feita pra ser estudada ela é feita pra ser pesquisada né ela foi pensada assim ela tem muitas diretrizes então dependendo do seu tema de pesquisa você encontra trabalhando lá assim por isso que tinham essas ativações né e aí a gente ficou pensando bom então o que a gente faz agora a gente não sabe por quanto tempo vai ficar fechado né e a gente vai perder esse trabalho e as pessoas não vão ver tinha também o compromisso da equipe com os artistas a gente prometeu que ia fazer ativações o setor educativo era importantíssimo e aí a gente resolveu criar um educativo virtual sem nunca ter feito isso eu não sou arte educadora e não sou museóloga que fique claro eu sou crítica né mas enfim era o que a gente tinha na mão e que a gente tinha que fazer porque a gente devia isso era essencial não dava pra não fazer e aí a gente começou a fazer estudos sobre museus na era digital e como que os museus hoje estavam se fazendo presentes na esfera digital em termos institucionais quais eram os projetos mais mobilizadores quais eram os projetos que não tinham dado certo e portanto a partir disso a gente faria as nossas atividades e foi o que a gente fez a gente estudou estudou e ao mesmo tempo fazendo porque é isso a gente é muito experimental eu sou muito experimental e aí algumas atividades funcionavam outras funcionavam menos a gente fazia um balanço passava na peneira ficavam as atividades que funcionavam mais que tinham mais alcance que eram atividades de qualidade acadêmica ou seja que as pessoas podiam ler aqueles verbetes e fazia sentido e tinha uma fonte segura atividades que mobilizavam o público para se comunicarem com a exposição enfim havia vários critérios aí e aí a gente começou a fazer principalmente as ocupações a gente tem várias atividades hoje mas as ocupações foram a menina dos olhos em que a gente oferece o Instagram da Casne Maier para um artista ou para uma artista ocuparem durante 24 horas e a gente abre completamente a gente entrega a senha na mão deles e não coordena nada a gente só fica recebendo a informação então a gente começou a gente incentivou muito essa coisa da ocupação que foi teve muito muita saída os artistas gostaram muito e fazia muito sentido mesmo né porque eram os próprios autores que estavam falando sobre os seus trabalhos ou sobre o mundo hoje também tem essa liberdade de falar sobre o que quiser até que a gente entendeu que a gente ia ter que fazer um novo vernissagem porque as obras continuavam chegando então a gente refez o vernissagem daí na esfera digital incluindo artistas e obras que tinham chegado após a abertura da exposição é e aí a gente reformulou mais uma vez as atividades que a gente estava fazendo e agora que é o mês de agosto a gente vai finalizar essa primeira etapa da da Casa Anemaya Digital sendo que a gente aprendeu muito porque a gente também se associou a um grupo que eu não sei se você já ouviu falar que se chama Tainakan na verdade o grupo se chama Laboratório de Redes mas o Tainakan foi uma plataforma que eles criaram que hoje o Ibram usa que é uma plataforma para servos digitais gratuita software livre e a gente eles um dos professores o professor que é o idealizador desse projeto é da UNB então a gente também encontrou com ele aprendeu muito sobre museus digitais acervos digitais então essa primeira fase acaba agora e a gente está pensando num outro projeto que vai ser um projeto junto daí agora com a Residência OCA Casa Niemeyer Cauê de Residência OCA em setembro que vai ser um projeto luso-brasileiro e aí a gente vai fazer uma parceria com um grupo de gestores culturais e curadores portugueses para apresentar um novo projeto e aí depois vai ter um novo projeto para Casa Niemeyer Digital mas a gente ainda está esperando a virada de gestão para poder implementar o novo projeto enquanto isso a gente vai focar no final vai ter um finissage para Casa Niemeyer Digital e nesse projeto de residência com artistas brasileiros e portugueses agora eu queria para a gente continuar aqui já que você falou tanto em isolamento agora mostrar a imagem que você trouxe então você escolheu você conseguiu um milagre que é trazer uma imagem só teve gente que mostrou não revelarei nomes aqui mas quem vê as entrevistas vai ver depois oito imagens porque não conseguiu escolher uma teve uma pessoa que fez um DJ assim um VJ na verdade para câmera e aí tinha YouTube aí abri imagem tinha um monte de coisa foi uma loucura mas você milagrosamente conseguiu escolher uma imagem que ele se falasse um pouco sobre essa imagem que você escolheu porque que você escolheu ela enfim esse é um trabalho da Ana Teixeira que é uma artista que está na Triangular também que eu conheci mais recentemente né que atua a partir de São Paulo é uma artista que trabalha muito com intervenção performance esse objeto mas que essa série em particular é uma série que ela fez essas projeções com outros colegas artistas em São Paulo mas que agora estão aparecendo em outras capitais né durante a ocupação que ela fez na casa Niemeyer ela mostrou esses trabalhos entre outros e em particular esse trabalho né não há normalidade a que retornar fala diretamente comigo com o que a gente está vivendo como eu estou me sentindo vou falar a partir de mim como eu estou me sentindo nessa nessa outra realidade porque ao mesmo tempo que eu acho que a pandemia teve um impacto enorme em termos de tragédia né então todo mundo que a gente conhece perdeu alguém que ama a gente está vivendo esse momento em que a gente está completamente sozinho né no amparo público público de nenhum tipo se eu posso dizer isso aqui né mas vou dizer para que a gente se sinta minimamente seguro diante diante dessa atroz né dessa tragédia atroz ao mesmo tempo eu tive acho que muitos dos meus colegas também tiveram na curadoria na universidade que me deparar com a realidade digital de maneira mais imersiva então ter podido salvar a exposição triangular com a Casa Niemeyer digital para mim foi muito importante porque fez sentido o meu trabalho como professora e como curadora fez sentido né aconteceu eu sempre tive muito medo né aquela coisa que a gente sonha assim você faz uma exposição e ela não tem relevância nenhuma pesadelo e eu pensava não a gente precisa mostrar isso olha esse trabalho né os trabalhos doados e a gente conseguiu por um projeto digital então a pandemia ao mesmo tempo trouxe essa possibilidade que eu não teria pensado né assim eu fui estudar exposições digitais e museus na era digital por causa da pandemia porque eu tinha que solucionar um problema muito sério né que envolvia a casa Neymar pela qual eu sou responsável então assim pra mim foi isso foi esse misto de tragédia dor e ao mesmo tempo uma mobilização pelo trabalho né porque como eu te disse antes o que eu faço é tudo assim o que eu faço me mobiliza demais eu sou uma pessoa entusiasmada apaixonada e eu só entendo o trabalho assim eu só entendo o trabalho de forma apaixonada então voltando aqui pra imagem da Ana Teixeira eu me perguntei agora mais recentemente depois agora tá quase no fim da primeira versão da casa Neymar digital se aquela dita normalidade que a gente vivia e pra qual muita gente quer voltar né se ela de fato faz sentido primeiro porque como muitos críticos já estão dizendo hoje né muitos comentaristas estão dizendo hoje essa normalidade essa normalidade foi justamente o que gerou a tragédia que a gente tá vivendo então esse é um ponto né mas não só no que diz respeito ao meu trabalho mais particularmente a minha vida né ter podido ter uma realidade virtual mudou a minha atuação diretamente com os estudantes com os artistas com o trabalho que eu tenho numa instituição precária que é o museu universitário e que é precário no mundo inteiro né se no Brasil é se no mundo inteiro é porque agora os projetos podem de fato ter uma ressonância para além do local e a gente pode trabalhar de uma maneira muito profissional com as habilidades que nós temos porque você sabe disso né você fez também todo o percurso acadêmico a universidade pública no Brasil ela tem mentes brilhantes e pessoas com muita habilidade mas ela tem uma burocracia enorme que muitas vezes impede essas pessoas de atuarem no nível para o qual elas foram preparadas e agora nesse momento eu olho para o que a gente está vivendo na casa Niemeyer e penso não aquela normalidade não era nem um pouco boa para o museu universitário né não era boa em nenhum sentido assim a gente vivia correndo atrás de apagar incêndios de preencher faltas enquanto que agora a gente tem muito mais segurança para atuar produzindo com qualidade né assim trabalhos de qualidade de pesquisa de comunicação de exposições e com menos verba e uma verba que está mais orientada mesmo porque a gente precisa fazer então assim em todas as esferas da minha vida esse trabalho da Ana Teixeira na minha esfera pessoal também faz faz sentido né eu acho que a questão é pensar para tudo aquilo que estava tão difícil e errado nessa realidade que a gente estava vivendo e se possível né acho que muita gente não vai fazer isso porque está muito apegado àquilo né mas e se possível pensar a partir daqui né o que dá para a gente fazer de diferente e é isso né pessoas entusiasmada e otimista mas eu sou professora né eu não posso dizer para os meus alunos vocês não têm esperança né eu tenho que dizer é isso vamos continuar trabalhando com arte porque isso faz sentido sim e tanto faz sentido que eu queria te contar uma anedota uma das primeiras obras site específico que a gente montou na na triangular foi a cova rasa do Edu Marinho que é um artista de São Paulo que foi para Brasília para fazer essa cova é uma cova de fato na entrada da casa Neymar que é uma cova é e agora né esse trabalho nunca fez tanto sentido como é possível né que isso isso tenha sido realizado no começo de dezembro de 2019 então acho que a arte é tão mobilizadora é tão é é é tão impactante em termos de outras realidades possíveis que ela opera em níveis simbólicos que a gente verbalmente né ou de maneira lógica não consegue prever assim e enfim essa essa imagem da Ana Teixeira ela evoca muita coisa para mim assim e ela é isso permeia a minha vida a primeira vez que eu vi eu chorei porque eu acredito nisso né não há normalidade aqui retornar e ao mesmo tempo por outro lado Rafa acho que eu posso dizer isso também eu acho que é um trabalho muito inteligente porque foi um trabalho pensado para o momento em que a gente está vivendo com uma precariedade em termos financeiros né o país inteiro talvez o mundo inteiro né mas é o país que a gente para o qual a gente está olhando então ela é um é um trabalho efêmero de projeção e que pode viajar digitalmente né então faz faz sentido que não há normalidade aqui retornar em São Paulo faz sentido em Brasília faz sentido no Rio faz sentido em Goiânia faz sentido em Belém faz sentido em Porto Alegre faz sentido em Curitiba né então acho que é um trabalho muito sensível e eu acho que ela é uma artista bem sensível para captar né as ondas do momento nesse sentido também ele ele formalmente estruturalmente em termos de suporte ele também fala disso que a gente está está passando ótimo e interessante ver que a gente começou falando sobre escrita né e é um trabalho que lida com texto também claro e é um trabalho que eu acho que ele também vai de encontro a esse termo tão dito nos últimos meses que a ideia de novo normal né então novo normal é esse que normal havia antes o que tem de novo o que é o normal e tem um dado muito legal nessa na verdade você mandou duas fotos por e-mail mas elas eram parecidas então escolhi essa porque o ângulo era maior mas é interessante que o prédio era o mesmo nas duas fotos né e é esse prédio que parece um prédio meio a gente poderia dizer assim classe média classe média alta ou classe alta até então que normalidade é essa domicidade também das pessoas trancadas em casa enfim tem muita tem muita coisa pra obrar nessas imagens nessa imagem e voltando pra nós dois aqui eu acho que tem tudo a ver com a pergunta surpresa também que eu vou te fazer antes de se despedir a cada sete pessoas que eu entrevisto eu mudo a pergunta como você tá no quinto bloco você vai ser a sexta pessoa pra quem eu pergunto isso é é mais um pedido na verdade não é uma pergunta assim tão pá assim de respostas muito concretas assim eu queria que você indicasse ou que você comentasse duas publicações textuais ou seja no sentido amplo livro música poema canto artigo o que você quiser que de certa maneira você acha que guiam entre largas aspas a sua prática curatorial ou que te acompanham na sua prática curatorial ou de maneira assim retrospectiva ou algo mais recente que esteja assim na sua cabeça ah eu posso olhar até pra minha biblioteca que tá aqui acima eu tô no escritório olha só o que eu usei nas últimas exposições né em termos conceituais é pós-produção do Borriot foi bem importante pra mim quando as formas se tornam relatos formas de vida dele também estética relacional não tanto então assim esses dois esses dois títulos do Borriot me mobilizaram muito eu li trechos eu não tenho a coletânea mas eu li trechos da coletânea que foi feita de textos do Zeman do Harold Zeman que também foi muito importante né quando eu fiz a primeira coletiva e que ainda me mobilizam muito eu gosto muito muito de ter dos textos brasileiros eu posso indicar um livro pode eram dois mas você pode indicar um livro porque assim eu acho que a pós-produção e o formas de vida do Borriot você pode ler aqui e ali alguns trechos né mais pontuais mas tem um livro que nos informa sobre o cenário brasileiro e que pra mim eu nunca deixo de ler eu sempre volto pra ele que é se não me engano Arte Brasileira Contemporânea eu tô procurando aqui pra ver o título completo acho que eu devo ter posto pra cima é Arte Brasileira Contemporânea que é uma coletânea com vários curadores e críticos dos anos 90 né anos 80 anos 90 lá tem muita coisa pra gente pensar hoje em dia eu sempre volto pra ele e Rafa aí eu acho que eu vou ter que sugerir mais um vou parar mas um só porque as imagens eu consegui ser muito sintética eu tive mais tempo pra pensar agora eu aqui nesse momento é eu acho que um que eu tenho usado muito que ficou de cabeceira nos últimos seis meses foi Curatorial Activism que é um livro que eu acho que bastante gente tá lendo agora e tem versões em PDF online e tal eu comprei nos Estados Unidos quando eu fui pra lá estudar que te encontrei aliás eu não sei se eu posso falar isso pode pode porque deu sentido pro meu trabalho como professora curadora crítica e o que que eu faço dentro da universidade realizando exposições e cuidando de coleções universitárias né ou seja quando você faz uma exposição uma exposição e isso o Zimã ensinou pra gente né isso pode tensionar não só a realidade obviamente né mas digamos assim que o público que frequenta no Brasil ainda é pequeno a gente trabalha pra que isso seja muito maior esse essa questão de acesso mas ele muda a própria história da arte cada exposição que você faz quando ela é uma exposição impactante ela tensiona a história da arte ela muda as narrativas as histórias da arte né você fez uma exposição que mudou né então eu acho que eu teria que dizer curatorial activism embora eu não acho que é um livro com uma teoria muito pesada é a missão dele é uma missão de dizer olha existe sim um universo curatorial que tem um peso de pesquisa que tem um peso de história da arte né e que tem um peso de fratura na realidade você pode fazer isso pensando estrategicamente as suas curadorias sim né até porque hoje em dia é muito popular a noção né de curador a ideia de curadoria em termos de seleção de algo então eu diria isso não vou mais sugerir nenhum curatorial activism ótimo muito bem foi bom como eu te falei que uma pessoa antes escolheu oito imagens você escolheu oito livros muito bem Ana então obrigado de verdade pelo seu tempo por estar aqui falando contando a sua trajetória queria te dizer que óbvio você sabe tenho grande admiração para as coisas que você faz e acho que é muito bacana ver o seu engajamento e dedicação aí na sua prática na sua prática em Brasília na sua prática fora de Brasília também na sua pesquisa na universidade na casa de Nehemiah eu acho que é muito rico e acho que é só um começo também porque também está aí mais ou menos 5, 6 anos de universidade a gente sabe que isso é um começo de um processo está na casa de Nehemiah era um ano e meio dois então isso é só um começo então que venham mais capítulos projetos e maneiras de pensar e criar também criticamente a coleção e como eu falei sempre junto com as alunas e com os alunos que acho que é muito bacana então é isso só te agradeço por tudo e obrigado aí pela entrevista eu que te agradeço Rafa foi muito bom poder recontar a minha história acho que eu nunca tinha organizado só em memoriais a gente tem que escrever em memoriais de vez em quando e organiza mas eu queria te dizer que tem uma coisa que eu acho que esses cursos de história da arte mais recentes mais recentes na minha geração não tinha eles estão fazendo algo muito importante que é dar um lugar para essas pessoas que se interessam por estudar a arte um lugar institucional um lugar reconhecido então a universidade ela é ela é esse espaço ela é esse espaço onde sim estudar a arte é fazer é produzir conhecimento é fazer ciência e eu acho que não dá para não ficar mobilizado por isso trabalhar com os estudantes é algo realmente muito importante na minha vida acho que sempre vai ser independente do que eu fizer acho que sempre vai ser acho que eu estou sempre pensando no que dizer para eles em como fazer balanços para eles para elas e olhar para essas pessoas que estão se formando que agora eu já tenho estudantes que se formaram e que já são curadores que são críticos outros que são artistas e isso é muito incrível ótimo muito obrigada para quem acompanhou nada imagino para quem acompanhou a gente até aqui a gente agradece a vossa presença virtual lembra que esse canal reúne essa série de entrevistas com curadoras curadoras do Brasil todo com diferentes práticas interesses gerações regiões e a gente hoje entrevistou a Ana Velar curadora então é isso obrigado pela presença vejam os outros vídeos e até a próxima